E se você não é inscrito no canal, se inscreva, clique na engrenagem e logo em seguida enviar atualizações. Fala, Gamers Adcores! Tudo bem com vocês? Galera, seguinte... Putz, tô sendo atacado onde? Aonde eu fui atacado? Comecei sendo atacado, não sei aonde foi. Opa, sei, peraí. Galera, seguinte, vamos lá. Eu estou desesperado, desesperado atrás de petróleo. Porém, eu tenho esse povo aqui enchendo o saco, galera. O que a gente vai fazer? Matar todo mundo, tá? Mas pra matar todo mundo, eu tenho que primeiro dar uma limpada aqui, ó. Nossa, olha lá, perdi mais dois robôs. Ninguém veio atrás de mim. Eu vou matar todo mundo. Isso aqui de perder robô é normal, galera. Porque um vai querer arrumar o outro, um vai querer arrumar o outro e aí vira essa putaria. Aí a gente sabe como é que funciona, né? Vamos botar em prática, então, a nossa querida. Eu perdi três robôs nessa brincadeira, ó. Então, vamos botar em prática. Cadê o meu materialzinho? Aqui. E eu irei colocar em prática agora pra vocês. Calma. Vamos lá. Vamos montar a defesa aqui pra vocês verem como funciona. Vamos ver até onde vai. Até aqui. Eu quero aquele petróleo. Aqui já dá pra começar a brincar, hein. Esse povo enchendo o saco aqui, cara. Você é louco. Olha lá. Vou botar aqui, já pelo menos, já vai utilizando aqui, ó. Aí, ó. Vou botar mais uma. Vou passar aqui só pra chamar a atenção deles. Beleza. Deixa eu ver até onde o Phil vai aqui. Tá. Enquanto eles estão ali na defensiva, eu vou limpar esse aqui. Por que que ele tá ali? Eu estou utilizando esse aqui agora. Vamos tirar aqui essa defesa. Aí. Vamos adiantar a marcação. E vamos invadindo, galera. Quando tem defesa perto, então, é mais fácil da gente montar o nosso ataque, ó. Você tem os recursos, realmente você limpa muito mais fácil, como vocês podem ver. E pra limpar isso aqui... Nossa! Vocês viram que funciona super bem, né? Então... Olha lá, ó. Limpar tudo agora. Caramba! Cliquei errado aqui. Ele colocou um monte. Vamos catar tudo, galera. Vamos lá. Agora vamos fazer aqui, ó. Nossa! Eu pedi pra colocar aqui? Pega lá. Aí. O que eu vou fazer aqui agora, caras? Eu vou... Na verdade, limpar um caminho aqui, que eu vou utilizar. Deixa eu começar trazendo o meu... Eu vou ver até onde vai aqui. Aí. Preciso... Limpar isso aqui, galera. Onde que eles estão? Preciso ver onde que eles estão aqui pra não fazer cagada, né? Porque eu tô de olho neste cobre. Olha o tanto de árvore que eu vou tirar aqui, cara. Preciso tirar... Eu tô de olho nesse cobre. Eu sei que tem também... Se eu não me engano, né? Tinha uma... Um esqueminha aqui de... Vou pegar e tirar tudo aqui pra aproveitar. Tava com um esqueminha de petróleo aqui também. Eu não sei onde que tá. Então vamos indo. Vamos tirando aqui. A madeira vai colhendo bastante mesmo. Vamos ver aqui. Cadê? Acho que só tá indo... Ah! Volta, 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 volta. Aqui, ó. Eu vi os cara vindo ou deu uma recuada, velho. Vai até aqui. Beleza. Vamos avançando. A gente vai limpar aqui agora essa porcaria. Pronto. Tô limpando. A gente chama a atenção dos caras. Aí, ó. É que nem o esquema eu já falei, galera. Se tá perto da base, é bem mais prático de limpar, entendeu? Ó. Ó lá. Praticamente limpo já. Vou já mandar aqui, ó. Limpou o espacinho, já coloca ali, ó. Pronto. Já era. É nosso. Deixa eu já limpar essa área aqui. Não tem necessidade, mas eu quero. Beleza. Galera, então é o seguinte, ó. O que eu vou fazer aqui, ó. Vou deixar pelo menos uma uma dessa daqui aqui no cantinho só pra eles não construírem de novo, entendeu? Aí. Aí esses daqui vão ser tirados, mas eu vou colocar um outro aqui. Já era. Aqui vai ser tirado também. Esta defesa é muito interessante, caras. Então vou colocar esse aqui aqui e depois esse daqui, ó. Limpamos aqui. Minha cachorrada tá alvoroçada. Não sei se vocês ouviram. Vamos avançar um pouquinho mais que dá pra ir limpando. Deixa eu ver até onde vai. Vamos ver. pra cá. Pra cá. Vou circulando essa daqui. Opa! O que eu fiz, cara? Ué, sumiu? Vou chamar a atenção dos amiguinhos aqui, ó. Galera! Vai lá, galera! Façam limpa! Façam limpa! Aí, ó! Infelizmente, perdemos dois robôs. O que é que é esse ponto piscando aqui em cima, cara? Será que eles estão se movimentando aqui? Ah, eles construíram uma base aqui, velho! Obrigado, né? Vou ser obrigado a... Vou ser obrigado a limpar a luz daqui. Ok. Aqui e aqui. Cata tudo. Vamos embora, né? Vamos subir aqui, que daqui a pouco a gente vai catar petróleo. Eu acho que vai ficar pro próximo episódio. Porque, né? Então, vamos aqui. Vamos até aqui. E a defesa... O ataque, na verdade, né? Aqui, ó. Vamos buscar aqui pra ir arrumando, né? Beleza. Vamos avançar um pouquinho mais. Já era. Muito de boa, cara. Tá vendo? Se tiver... Se tiver próximo, tá excelente. O duro quando não dá. Aí tem que levar fio até lá, velho. No mínimo, você vai ter que levar uma energia pra ir limpando aqui próximo da tua base. Galera, vai pelo menos aqui, ó. Vendo... Né? Dando aquela... Ué, cara. Tô sendo atacado ali, ó. Eu vou montar uma defesa ali, velho. Um, dois aqui estão sendo utilizados. Dois aqui sendo utilizados. Beleza. Não, não era aqui que tinha, não. Achei que fosse aqui que ia ter o petróleo. Então a gente tem um pontinho de petróleo aqui. Todos esses daqui que a gente vai usar. E eu quero agora limpar aquilo ali, velho. Deixa eu ver se eles estão vindo por aqui. Por aqui que eles vêm? Deixa eu ver. Por aqui eu já vou... Apesar que eu posso deixar a defesa lá. A defesa tá fluindo muito bem. Galera, então é isso aí. Esse aqui foi um vídeo pra vocês verem como realmente tá funcionando a questão da defesa. É levando o posto, é mexendo com a energia. Tudo isso aqui depois eu posso utilizar pra poder colocar mais, aumentar mais a minha base. E fazer mais os esquemas, né? De power plant, de energia eólica, energia elétrica, energia solar. Na verdade é tudo energia solar. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui depois. Vou começar a mexer a minha base de petróleo. E mostrar, apesar que eu já tenho energia aqui, eu não sei o que vai compensar. Isso vai compensar fazer trem. E vai ser uma briga de... De, na verdade, abastecimento de galão de petróleo isso aqui. Porque é complicado quando tem mais de um trem fazendo isso. Mas vamos tentar. Galera, é isso aí. Eu sou o Teles Geek. Obrigado pelo feedback de vocês. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Valeu, falou!